Salve, salve galera! Eu sou o DJ Ruivo, o GR6, estou aqui pra convidar você, que é MC, que tá afim de gravar seu funk, seu trap, seu raggaeton, seu pancadão. Abrimos a agenda do mês de junho de 2019, então corra, aproveite, entra aqui em contato pelo WhatsApp, somente nesses WhatsApp aí ó, 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aqui, nessa estrutura maravilhosa, eu, o DJ Ruivo, vou estar auxiliando você, dando uma direção vocal, às vezes você não tá com a música pronta, tem que fazer todo o campo harmônico, preparar a música, às vezes a música não tá com o refrão, fazer toda uma organização na sua música, a gente faz todo esse auxílio pra você, tá incluso também mixagem, masterização, sua música vai ficar pronta pro mercado, incluindo divulgação também em diversas redes sociais. Tem várias plataformas hoje na internet, todo mundo sabe que hoje o funk tá todo voltado na internet, então essa divulgação você vai ter também, então consulte nossos pacotes promocionais, entre em contato nesses WhatsApp aí que eu tô passando pra vocês, tá bom? Pra quem não conhece o DJ Ruivo, eu sou produtor do MC Long, MC Livinho, Skauan, Neguinho do Cacheta, MC Mãozinha, que saiu aqui dos nossos estúdios, né, MC 2K, que é aquele hit que eu tocou muito aí em todos os carnavais, tá tocando em todos os carnavais, chupa, tan, 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 Batzak também, Nego Blue, muita gente aí, Menor do Chapa, Cidinho, Bola do Catarina, MC Bola com Kelvinho, MC Kevinho no começo da sua carreira quando cantava com o Novato, enfim, a gente faz todo esse trabalho, essa garimpagem, a gente tira o campo harmônico, as notas da sua música, a gente também já tá incluso aí, afinação de voz, grava tudo no tom, a música tem que tá no tom, então todo esse trabalho, essa garimpagem, esse processo de criação, de pré-produção, a gente já inicia na sua carreira. Tem muitos, muitos, muitos MCs aí, só consultar aí no YouTube que vocês vão, vocês vão ver que a gente tem um trabalho muito bacana aí, falar em YouTube, tô aí com 100 mil inscritos, né, no YouTube, mais de 500 mil seguidores no Facebook, 160 mil seguidores também no Instagram, é cada dia mais o funk crescendo e evoluindo. Então, aproveite, corra, promoção mês de junho 2019, vagas limitadas, tá bom, rapaziada? Então, aproveite e é daquele jeito. Obrigado, beijão pra todos os fãs do Brasil, é o DJ Ruivo, Terror dos Modinha. Pau!